A partir de amanhã, a área já interditada da Avenida Major Cícero de Góes Monteiro, lá no bairro do Mutange, passa a contar com um controle de acesso para evitar o trânsito de pessoas e veículos de forma indevida na região. Nós vamos voltar agora a falar ao vivo com o repórter Neto Mota, que tem mais detalhes sobre todas essas ações e essas interdições. Neto Mota. Pois é, Wilson, por aqui o ônibus de alerta não vai poder passar, não, viu? E, na verdade, nem podia passar. O que acontece, segundo a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, a SMTT, aqui de Maceio, é que quem passa por aqui, por essa parte da Major Cícero de Góes Monteiro, no bairro do Bebedouro, está burlando a interdição que já acontece desde o dia 28 de março. Por conta disso, o que é que está acontecendo? Vai haver o fechamento definitivo daqueles portões amarelos a partir de amanhã. Para isso, os agentes comunitários da empresa contratada pela Braskem e da SMTT já fizeram o trabalho de orientação aos motociclistas, pedestres, as pessoas que passam aqui de carro e de moto, que a gente repete, não podia, porque essa é uma interdição que aconteceu, porque essa área aqui está dentro do mapa de risco por conta dos problemas de instabilidade do solo. Então, a gente repete, do mesmo jeito que tem essa cancela aqui na parte de Bebedouro, tem também lá no Bom Parto, perto da linha férrea, e a partir de amanhã esses portões serão fechados e ninguém vai poder mais burlar essa interdição. Só vão poder passar aqui pelos portões os veículos autorizados, porque estão dentro dos trabalhos de monitoramento dessa área. Para quem está transitando por aqui e tinha como um atalho, de repente, para chegar no centro de Maceió, vai ter que procurar vias alternativas, porque por aqui não vai passar mais. Eu volto com você, Wilson Júnior. Muito bem, meu querido Neto Motta, é verdade, nosso ônibus do alerta não vai passar mais por aí, que cortava o caminho, Neto. Vou levar você, a partir de segunda-feira vou colocar você no ônibus do alerta também, viu? Você soube ser animado, vou colocar você, sua mamãe, a turma toda juntinho com a gente no ônibus do alerta, tá bom? Muito bem. Olha, Neto Motta, agora falando sério, é importante informação e prestação de serviço, porque nós já trouxemos aqui um geólogo explicando sobre tudo isso, de que pode a qualquer momento, pela área que está estável, de que crateras imensas possam abrir. Então, se essas pessoas estiverem circulando por essa região, poderão sim ser acidentadas e até morrer. Por isso que foi feita e tomada essa decisão. Não é isso mesmo? Isso mesmo. E por aqui continua o trânsito. Quando a gente chega aqui, a gente entende por que vai haver esse fechamento dos portões, porque o trânsito por aqui não para, principalmente de motociclistas. Um que passou, quando a gente entrou agora da primeira vez, estava até reclamando por que esses portões seriam fechados. Mas é muito importante que você acabou de falar, porque aqui está dentro do mapa de risco. A qualquer momento, algum problema de sismologia pode acontecer e claro que a gente não quer noticiar tragédias, né Wilson?